Calou-se a voz da tua insistência, educou que vieste, pois este pão tornou-se de existência, na grelha dos lábios. Não acredito que o na grelha vazou, olha já o futuro assim vai ficar como é. Nós já gritamos, já choramos muito, é mamãe, o futuro vai ficar como é. Não acredito que o na grelha vazou, olha já o futuro assim vai ficar como é. Nós já gritamos, já choramos muito, é mamãe, o futuro vai ficar como é. 30 de outubro de 86, nascia no bairro do Banhão, um rapaz, eu sou Caio Mendes, que quase cresceu sem direção. Viveu muitas dificuldades e por um trisou acabou ladrão, do jovem quase delinquente para um exemplo de superação. Cresceu sem a tensão do pai, a avó e a mãe cuidavam do minuto. Era muita dificuldade, mas era forte, aguentava tudo. Dificuldades treinam pessoal, afrestam a dificuldade do escudo. Começou a trabalhar mais cedo, colocando debaixo dos estudos. Já tinha atitudes de tropa, e por ser do Sambizanga, a amizade viu talento nele, convidou para se juntar os lambas. Projetaram com Bruno King, testemunho do Sambizanga. Lançaram a música 4, e se apresentaram para a banda. E assim começou uma história daquele que seria um pilar. Aos poucos ganhavam o seu espaço e começou o mercado a conquistar. Já mostrava que era um diamante, que só faltava lapidar. Se desfiou, faz ter que sacudir, aumenta, então tá a vir comboio. Quem não aguenta não rebenta, nas trofes Anderloy dava apoio. Mas como a vida é injusta, a amizade foi assassinado. Foi uma baixa temporária, ele soube passar o legado. Na grega assumiu o posto, por ele mesmo consagrado. Estado maior do Kuduro, e por muito isso foi respeitado. Mexeram com o novo a dança, curtei então na palma da mão. Dança não deprime no esquema, já eras pai grande do refrão. Fizemos junto a música, amor, não foi por acaso então. Até porque já era notável o talento que tinha o irmão. Na grega porque foste muito cedo, sua história quem não conheceu. E desde puto sem medo, tentando ir atrás do piteu. Um jovem nascido num gueto, que com talento desenvolveu. E foste o exemplo prefeito da expressão, o gueto venceu. Tiraste manos e manos, em superação em pessoa. Remaste contra a maré, mesmo com defeito na canoa. Muitos tetis se aproximaram, elite gostava de ti. Conseguiram tirar-te do gueto, mas o gueto não saiu de ti. Dizeste que só em 2030, é que podias ter parado. Quem sabe já é 2030, e o mundo todo é que anda errado. Achas que não? Até o Buena que era unidade, um homem cheio de loucura. Beliz foram aqueles que contigo viveram aventuras. Foste um exemplo de bom pai, um exemplo de bom marido. Não preciso justificar, a tua família sabe disso. Obrigado pelo sangue, que sempre doaste na arte. Tu foste o maior e então é nossa obrigação homenagear-te. É nossa obrigação homenagear-te. É nossa obrigação homenagear-te. É nossa obrigação homenagear-te. Muito bem, o Kuduro vai ficar como é. Departamento de construção de coros melódicos. Falem comigo e mais ninguém. Novo rei do Kuduro em serviço. O poder é pra ser exercido. Veto o brilho do elenco da paz. Obrigado pela garra no coro. Preto fino Com essa Sou Deus e quem sabe Ele não me usa e que eu tô mal